E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreiro em Casa e olha quem eu trouxe hoje para vocês, Kabuki TV. Oi gente, olá todo mundo, aí eu acredito que um dia vocês vão estar no Livreiro em Casa, tá bom? Fala, fala. Oi, oi todo mundo, como você fala? Olá todo mundo. Olá todo mundo. Olá todo mundo. Bom, a gente vai fazer um desafio hoje, que provavelmente você já viu aí pelo Booktube da vida, que é o desafio desenhando capas. Só que a gente vai desenhar capas no Snapchat. Que criativo, faltou papel. É, no caso exatamente porque não tem papel na minha casa, só tem caneta. Então a gente vai desenhar aqui, eu vou colocar depois para vocês o print para vocês compararem com o livro original e vocês vão ver como a gente desenha bem mal. Vou começar, hein gente. Escolhe a cor. Vamos lá, escolhe a cor. Não tem nenhuma cor que preste aqui, então vou botar um azulzinho. E aqui você fica olhando. Você vai dar a dica do livro? A cor também? Tá, eu posso dar uma dica. Eu conheço o livro? Conhece, com certeza. É romance? É, mais ou menos. Olha, isso aqui não tava... Que que é isso? Não sei. Olha, é a princesa adormecida? Não. Vai poder errar quantas vezes? A menina tá deitada no chão e tá com uma carinha triste. Miga, é pra você descobrir, eu não vou te falar. Gente do céu, te conheço. Da editora, eu vou... Não, acabou. Bom, gente, olha que perfeito o meu desenho. Não tinha como errar, pelo amor de Deus. Olha aqui a cabeça. Compara com a tela, vai. Parece um pinto, talvez. Parece, mas não é, entendeu? Nossa, a gente tá quase se pegando aqui, né? Bem, gente, eu vou desenhar. Peraí, qual é a cor que eu tô botando? Aí eu vou botar... Você vai adivinhar muito rápido. Claro, eu sou bem burro. Sério, você vai adivinhar muito rápido. Não, gente. É um paint? Pode? Peraí. Eu vou desfazer. Não, peraí. Tá, eu vou fazer de novo. Aqui. Agora eu vou botar nas coacinhas, os negocinhas. É uma parte. Olha só, amigo, vamos ser criativos, tá? Eu vou botar um outro negocinho aqui, então. Ih, piorou. Qual é o tema do livro? É o IA. Porra. Ou seja, tudo que eu leio. A capa é essa. Talvez esse negócio aqui fique só mais um pouquinho embaixo. E o título fique aqui em cima. Só isso. Cinco. Quatro. Três. Ai, tá bom. Dois. Um. Zero. Ficou igualzinho, não ficou o mesmo. Ih, eu botei ao contrário. Não, a cabeça da chave tá embaixo. Ficou nada igualzinho. E o ornamento da chave tá em cima. Isso você falou que era um martelo. Vamos lá. Jesus, eu não sei nem o que eu vou fazer. Bom, eu teria que desenhar no preto, né? Eu teria que desenhar em preto. Então eu vou botar uma cor aqui próxima de preto. Azul. Não sei como é que pode ver. Tá, vai. Eu tô olhando. Pode ir na fé. Todos os meus desenhos parecem um peru. O que que é isso, gente? São IA? É fantasia? É. Bota mais elemento aí. Isso tá muito estranho. Eu tenho que escrever. É autora ou autor? Autora. Vocês já adivinharam em casa, né? Com certeza. Não é possível. Não é possível. Eu te assisto. O que é isso? Não é possível. Que essência lá. Gente, eu não tô conseguindo reconhecendo. Tu tá reconhecendo? Eu tô mais ou menos. Então, imagina eu. É uma coisa aqui, ó. É uma coisa. Ah, peraí. É da Meg Shuvater? Não posso falar. The Raven Boys? Ah, peraí. Não acredito. Eu não acredito que eu acertei o corvo, gente. Cidículo lá. Gente, tá muito igual. Olha isso. Muito parecido. Até tem uma coisa vermelha aqui no meio do corvo. Vamos começar. Gente, vamos lá. Fé em Deus que vai. Carry on. Ah, você quer. Ah, graças a Deus. Deu zoomzinho. Arrasei, né, gente? Acertamos. Não, Paul Hatz também. Acertamos, né? Se não conhecesse. Último round e tá empatado um a um. Então, né, tudo pode acontecer com aqueles. Olha só, é outra menina deitada? Tu tá me falando? Tu tá me zoando? É o A.A.? É o A.A.? Não é o A.A.? Não é o A.A., mas é conhecido. Tem uma coisa, aí você rabisca tudo. É o fundo. Olha, tá muito fácil agora. Ah, garoto do calendário. Tá muito fácil. Não tem mais o que eu fazer aqui. Gente, se vocês acertarem aí, eu ainda não acertei. I'm sorry. Gente do céu. Paulo. Tá muito fácil. Não, peraí. Tá um adulto, mas é um adulto famoso. Olha pra isso também, tô sentindo que não tá adiantando. Tem que vir uns elementos. Ela vai pegar qualquer adulto famoso. Seu desenho não tá fácil. Tá muito fácil. Vou te mostrar como é que tá fácil. Eu leio adulto, sei lá. É a rainha da galera recorde. A Maldição do Vencedor? Não. A Maldição do Vencedor tem a cara de uma menina de lado. Dá pra adivinhar? Dá pra dizer qual é? Pode. Menina Má. Ai, caraca, esse roda. Eu sou muito capista mesmo, né? Tá igual. Você vê que tem a mesma proporção de rosa que eu fiz na minha imagem. Tem aqui na capa. Tá igual, gente. Tá igualzinho. Ó, tu vai acertar, né? Não é possível que você não acerte. Geek Freak, com certeza assim tá acertado. Ó, já tá. Ficou acertado. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ok? Ó. Ih, não, tá errado, amigo. Sorry. Eu pensei que era um objeto e na verdade é outro. Pera aí, você vai acertar assim. É uma coxinha. Tu vai acertar, ajuda pra você que você vai. Miga, isso é uma coxinha. Aí, aqui é uma cor, entendeu? Aí, aqui no fundo, é tudo claro. Não, não vou tirar essa parte aqui, imagina, entendeu? E aí, tem esse negócio aqui, esse formato aqui. No meio de uma coxinha. Pronto, gente, já falei muito. Não tem como falar. Acho que isso não. Nossa, eu desenhei perfeitamente, gente. Sério, eu arrasei. Acho que a broteira já sentaria. Caraca, Geek Freak, socorro. Eu não tenho livro aqui, eu acho que você não tem. Mas tu vai botar a capa do Google. Além Mundos. Do... Ah, eu até pensei nele, mas eu pensei... Como que você pensou e você não falou? Porque eu falei, ah, não deve ser. Ela não ia escolher um livro que eu não li. Aqueles que eu não li. Sério? É a mesma coisa, gente. Ficou igualzinho, não é mesmo? Não, não é mesmo. Pura arte. É arte contemporânea. Eu não... Ah, eu não gosto desse homem desde feios. Eu não tinha como adivinhar ele. Não compare ele em Mundos com feios. Isso é recado. É bem ruim, bem ruim, gente. Bom, gente, é isso. No final das contas, ninguém ganhou. Porque, né, a gente é um pouquinho lerdo mesmo. Um a um, um negócio da amizade, entendeu? Não vai ter competição. Mas por quê? Eu sou a rainha fantasia. Ela é a rainha new adult. Então a gente já não tinha uma compatibilidade de gêneros que facilitasse na hora de desenhar a capa. A gente tentou o negócio do IA, entendeu? Mas mesmo assim não funcionou, entendeu? Não deu certo. Pra mim não deu certo. Eu sou muito ruim de desenhar. Eu sou pior ainda de adivinhar coisa que... Eu sou bem ruim em game, na verdade. Bom, olha só, gente. Tem um outro desafio lá no canal da Karine, no Kabuki TV. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, do canal, se vocês quiserem. Basicamente, estamos inventando livros novos pra vocês. Dá uma olhadinha, tá? Não percam. Com certeza tá muito melhor do que isso aqui. Dá um gostei nesse vídeo, por favor, que me ajuda muito. Se inscreva nos nossos canais, que nós queremos alcançar talvez um sucesso. Que a gente não tem. Negócio dos 10 mil. Negócio dos 10 mil. Os dois estamos querendo chegar lá. É isso. Siga a gente, eu sou a Júlia e o livro ali em casa, que estão passando todas por aqui, por baixo. E é isso, gente. Beijo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.